A palavra de Deus diz que João recebeu palavras do Senhor a respeito das igrejas e cada uma tinha algo que precisava mudar, cada uma tinha o seu, tenho porém contra ti umas porque tinham o seu amor que estava frio, outras porque eram mornas outra porque tolerava Jezabel, outra porque, enfim, uma série de coisas e o Senhor sempre falava, então volta, torna, volta do lugar de onde você caiu, retoma então Apocalipse capítulo 4, João começa dizendo depois destas coisas depois destas coisas, depois que eu recebi esta palavra do Senhor, essa sacudida para um arrependimento depois destas coisas, eu vi o Senhor, eu vi o cordeiro assentado sobre o trono eu estava dizendo, eu vi uma porta aberta e eu ouvi a primeira voz e ela me dizia, sobe sabe o que? Os comandos de Deus, eles não mudam de acordo com o nosso bom ou nosso mau humor eles não mudam de acordo com o que a gente está sentindo ou não e o comando de Deus para esse tempo ainda é o mesmo, aquela primeira voz sobe deixa as coisas da carne deixa as coisas da terra para de construir aquilo que vai ficar aqui e sobe porque aqui de cima a sua visão é completa aqui de cima você não perde tempo aqui de cima o que você contempla é o cordeiro de Deus assentado sobre o trono e a palavra de Deus diz, 24 anciãos ao seu redor os seres viventes os querubins e João vai começando a descrever a beleza do cordeiro de Deus o nosso problema é que nós continuamos aqui embaixo e porque nós não obedecemos ao comando de subir, nós perdemos a visão nós perdemos aquilo que Deus quer nos mostrar nesse tempo, nós perdemos aquilo que Ele quer fazer Ele quer revelar a sua face a nós Ele quer revelar quem Ele é Ele quer revelar Cristo em você porque quando Cristo está em você a esperança da glória então essa noite eu quero convidar você e aclamar que o Senhor Jesus tome o seu lugar de direito porque João também disse ninguém foi achado digno de abrir o livro só Ele não existe outro digno não existe mais ninguém que nós queiramos conduzindo a nossa nação as nossas vidas as nossas igrejas as nossas famílias mas pra você colocar Jesus no lugar dEle que é devido você tem que tirar todos os outros que estão ocupando o lugar dEle esse é tempo de nós restaurarmos altares ao Senhor como quando Elias restaurou o altar antes de tudo antes de matar profeta de Baal antes de aclamar fogo do céu restaura os altares primeiro coloca de novo Jesus no centro de todas as coisas toma o teu lugar ó Cristo filho do Deus vivo único que é digno toma o teu lugar grande rei dos reis reina sobre nós tua é a glória e o reino é sempre teu o domínio está em tuas mãos tua vontade prevalecerá teu poder jamais terá fim porque o Pai te deu o nome sobre todos e juntos como igreja nós clamamos vem queimar de novo nossos corações deixa a glória deixa a glória descer deixa a glória descer outra vez 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 O Espírito e a naiva clamam bem Queremos queimar outra vez Queremos queimar novamente Nos arrepender outra vez Nos aceite só mais uma vez Queremos queimar outra vez Queremos queimar novamente Queremos queimar outra vez Nos arrepender outra vez Nos aceite só mais uma vez E batiza-nos com lágrimas Batiza-nos com o Espírito quebrantado Batiza-nos com o coração puro E batiza-nos com o Espírito quebrantado Renove em nós um coração puro Porque aí está uma palavra Esperando na terra para germinar Para florescer Sim, Ele disse Eu derramarei do meu Espírito Sob toda a carne Já é tempo de intervir Oh Deus Nós precisamos ver nossos velhos sonharem de novo Já é tempo de intervir Oh Deus Nós precisamos ver nossos jovens com visões Já é tempo de intervir Já é tempo de intervir Oh Deus Nós precisamos de filhos e filhas Cheios do Espírito Profetizando e dizendo Assim diz o Senhor Faz mais uma vez Como você prometeu Queremos queimar outra vez Eu vou dar sua voz a Ele Nos arrepender outra vez Nos aceite só mais uma vez Queremos queimar outra vez Vamos aí, deixa a glória descer Deus, 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 deixa a glória descer Deixa a glória descer Deixa a glória descer outra vez Deixa a glória Deixa a glória descer outra vez Deixa a glória Amém. Amém.